diferente e com isso que liquid astralis a liquid vende legião da massa na fly o judeus voador gring estilte o que ele o professor falem é o dia de lanchar denamarquês e astralis vende play de neve config lucky clave o homem da w x x xy foda-se o 4x3 ac4 já tá sendo plantada o bombear deles vai colando aí para fazer o retake o falem e seus alunos 4x3 vem chegando três pela base ct um pela varanda caiu o professor cai olha aí que beleza já que é lixão olha o estilo e que é isso cara aqui acabou hein aqui aí eu não sei mas aqui acabou hein que beleza na fai chovendo aí que nem olha e olha e fala galera acessa confesso novamente apoiando e fortalecendo o canal e agora novamente consegui um novo cupom com eles para vocês de um dólar totalmente de graça então corre no link da descrição e utiliza o cupom aliar no site pegue suas skins que você profitar fechou e aí e aí era quinta eu tava falando que era quatro para mim tem alguma coisa errada cara eu tô vivendo no passado então então hoje é sexta velho olha ele já tava com o troféu antes da premiação porque hoje é quinta faz sentido né cara agora você me burrou será que é tudo gravado e aí tá queimando tudo bicho nossa ele está bom nossa xy matou ele levou de brinde o na fly chega o estilo não consegue encaixar a bala não consegue pegar aqui o tiro ali você não bebeu de água hoje fala em que tá aí olá olá fala dele fala dele aí ó ó últimos segundos para os senhores apostarem em últimos segundos para os senhores aí apostarem seja na líquido de seja na astralis o falem tá chegando tá querendo botar ordem por aí olá olá fala dele fala dele olha aí ó pensei que ele acerta na bunda do último ó 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 abrindo pelo lado direito aula aí ó ó aula aí ó aí eu falei não perde essa trocação só se ele errar o tiro tá ligado só se ele errar o tiro essa trocação coisa que eu sei que você não é. Ó lá, ó, de novo, ó, lado direitinho, ó. Ó, 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 bola dele, que isso, aulas, 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 um conteúdo, é EAD, EAD à distância do professor lá da Dinamarca fazendo aí um branch, um branch aí de dinamarquês, tá aí, dinamarquês, olha, da Fly, ô, quando os caras começam a ruxar a B é que a caça caiu, não ruxar a B, né, mas tentar aí entrar a B desse jeito, acabou, ó, os caras falaram, o Gleito falou, porra, mano, quer saber, eu não vou picar ninguém de AW, é bom a gente começar a ser, porra, cara, eu quero ser uma mão papaya se ele matar agora, ó, ele errou, ele acertou o pé, cara, ele acertou o pé, bicho, olha, tá aí, velho, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou, ele tem que pegar aqui o cara, ele não acertou, se ele acertasse, ele tinha matado, né, olha, aí, ó, porra, tá ali, só mirando ali a varandinha, vem de um lado, o Grimm tá esperando, vem flash, vai ter que vir mais flash, o Fallen, ó, tá isolado, o Grimm nesse momento tá isolado e tô indo buscar ele, ó, mata o primeiro, mata o segundo, ó, o Grimm tá forte hoje, hein, aqui, nossa, ah, nossa, agora o cara tá onde ele tinha mirado no outro round, lembra, ele não mirou agora, quando ele morreu, porra, morreu, não é, morreu feliz ali, e aí o Grimm avança, alastro, 9 a 3, tá aí, let's go, let's go, né, fechou o ângulo de quem sobe, o Grimm, o Grimm, ele é o demônio do fundo agora, né, o Grimm, olha o Grimm, cara, mano, o Grimm, ele, ele é bom em tudo, o Grimm é bom de buraco, né, porque tem um buraco da areia, bota o Grimm, tem um buraco do fundo, bota o Grimm também, né, tudo que tem buraco, olha o Fallen, presente, acabou o tempo, Marreco, acabou o tempo, o Grimm, olha o NaFly, já tava esperando, ó, nossa, engoliu a flecha, o NaFly pega, que isso, é dois Ed, como é, é, uma partida demora uma hora, eu tenho que passar um, três minutos de Ed num intervalo, três no outro, e aí dá uma hora, não tem muito o que fazer, cara, né, não tem muito o que fazer, o que se, se você não fizer de jeito nenhum, essa, ó, entrada B, Molotov, cai, o Lucky, tá tudo na, errou o tiro, morreu, errou o tiro, não atira mais, ó, errou o tiro, não atira mais, errou de novo, não atira mais, o Blame F tava dando cover, é o cover do Blame F, 3x2, cai, o Blame F, o Stewie vai plantar, Stewie na Fly, na Fly Stewie, o, 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 o que que tá, e agora, a gente tá onde, a gente tá dentro do replay, ou a gente tá vendo o jogo, eu tô perdido, é o replay, 1x1, Stewie, ele quer Glocar, 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 oh, ah, você é horroroso, o Lucky tá ali sem saber que vai ser na dele, ó, vem, o Stewie, Ai, tem que matar o Lucky Não pode demorar muito não Beleza na Fly, o Config vai entrar Vai entrar, ele falou, tá aqui, tá aqui dentro Tá aqui dentro, pega ele Presente, professor 2x2, calma Nossa, o professor salva Ai, deu HS É o Glaive de AW, porra Calma, bota ele no bolso, professor É o lado esquerdo, é o lado ruim Você vai tomar sem ver, professor Meu Deus, ele tá ali só esperando Eles não tem nada pra atacar Ó, ó, ai NT Que eles vêm pelo meio e pela B Né, já fizeram as smoke Estão esperando justamente Se vai passar alguém, 20 segundos Começa a entrada O time da Astralis sabe que vai ser na B O XY já morreu no Bomb B, o Lucky é o último do Bomb, é treinado, 13 segundos A B é nossa, C4 plantada 4x2, esse mapa Em Arujá, já acabou, hein Já acabou em Criciúma Também, Valinhos Em Arassatuba Olha, ó, o presente Ele é rápido, né, cara Ele é rápido, olha aí 1x0, hein 1x0, cara Ó, ó, porra Estamos Que a gente leva um 2x0 Liquid e Astralis Astralis e Liquid A gente ligadinha aqui na triboneira Pro jogo, pra aula do professor E mais um dia Mirage A gente tá de TR Tem que tomar cuidado Olha, olha, olha o Stewie Stewie vem louco Que é isso? Ó, e ó Smoke Isolou todo o time da Astralis Smoke Smoke Na parte do L Smoke também Na janela do mercado Fez aí, ó Toda Todo o isolamento Do CT E agora Deu HS O Stewie, ele tá Cara, o Stewie, ó Que isso, Stewie? Ele quer mais Ele quer mais O Stewie tá maluco E aí ele vai gritar, hein Tava pros ouvidos Que ele vai gritar Mostrava tipo o cara na praia Escutando a conversa do outro Do vizinho 4x4 Tem que cobrar Tem que cobrar Beleza, cobrado 3x3 A B Ainda não é nosso O PlayMath tá lá, ó Beleza, agora cobrado É Fallen na Fly Na Fly, Fallen O Glaive tá chegando por trás Junto com ele Tem o Lucky Ficou difícil O Fallen tá ali Só no pulinho Roubado no taco Caio, Fallen 2x1 Na Fly Defuso de 10 segundos Nossa Mano Confira e leva o Green Config Config Duas kills importantes Aí Config Você vê a importância De guardar Tem um pouquinho de arma O Stewie leve Um spray bom Pra cima do XY Achou o HS O PlayMath vai chegando Mata o Stewie Tem Smoke Pra dar uma segurada O Na Fly Tá com pouca vida Vai cair o Lucky Mata o Play No x1 Ele sabe onde é que tá Mas 3x3 não tá ruim 3x3 aqui Muito pelo contrário Caiu o Elijão Caiu na Fly O Fallen vai dar Hum O PlayMath O PlayMath foi dando pontinho Eu ziquei quando eu falei Que ia ser 2x Porque Opa Toma Que isso Que susto É Porque aquele round Não foi 2x Os caras guardaram a arma E com aquelas armas Eles viraram o jogo É Aqui 4x3 Tomou bastante dano Professor Mas o Elijão Devolve 4x2 Vantagem total Do time da Liquid Mas tem O Fallen Com 14 de HP Todo mundo já tá armado Devidamente aí Munido De guarnição Armamentícia Olha o Glaive Toma Deixa Pegar a informação Da onde tá o Lucky Eu acredito que É do time da Liquid Que tá com o TR Mas tem que ganhar esse round Pra poder quebrar As trágrimas Olha o Lucky Cai No estilo O Green Devolve O Glaive Fala do Glaive Hein Duas kills Pro Glaive Já matou O Green Tinha matado Também O primeiro dele No round 4x2 Ai Ai O time de O Green Tá com o Henry Certo Eu acho que Se fizer 5 de TR Já tá E bom Nossa A trade Veio Ainda Lembrando Configo O Glaive Tão Um pouquinho De dano Eu perguntei a você! Eu perguntei a você! Mas não tem como fazer a questão! Não pode fazer a sua vez! nem pega mesmo, 4x3, a B, nossa, C4 plantada, velho, olha, execução B, flecha, aleluia, molotov, nossa, XS não matou um, Consigo matou dois, o NaFly devolve, tá queimando, mas tem o Fallen vivo, o NaFly falou, cara, se vira aí que eu me viro aqui, 2x3, olha, olha como o braço direito é muito mais vantagem, né, ele praticamente entrou no pixel do cara, totalmente perdido, ainda matou ele, 2x2, o Fallen tá ali só esperando, putz, olha aqui, logo, o primeiro plan, 7x7, tudo igual no bolso, o NaFly, vai envolvendo, a Astralis no tempo, tá chegando mais jogador pela base, nossa, tinha que ter pego essa aqui, o Fallen vai ter, ó, ele já sabe, ó, o cara tá, beleza, matou ele, teve que se jogar, o Lunk, ele falou, caiu a casa, o professor tá vindo, o professor tá vindo me pegar, 4x4, vinte e seis segundos, o Gla הק, olha o Glaily, 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 pra isso que eu pago a internet, deixa lá, câmera, porra, velho, a internet desse mês já tá paga, cara, ai, não, calma, 8x7, 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 muito obrigado, A tática é um pouco espelho, né, do que o próprio time da Liquid fez, ó, o Smoke, a mesma tática, os dois times fizeram exatamente a mesma tática, o pessoal cobrindo aí o Bomb B de fora, e aí vai ter que ter retake, no caso, hum, aí o erro, o erro da Astralis foi ter feito a mesma tática, mas tentar comer, foi guloso, tentou comer o L ali, cortar a própria Smoke, é 2x1, ganha Smoke, o Clique na C4, vamos, nossa, ai, ah, no Bomb B, ó, é o Professor, o Professor, toma, põe na tela, põe na tela do cara, mano, esse cameraman, às vezes ele é lastimável, né, ai, beleza, presente, os caras vão entrar, os caras vão entrar tapete, e tem o Fallen de AW dentro do mercado, ali no tapete, toma, 4 kills pro Professor, o cara pegou uma, não, o Elige, e o Blaze, cai agora o XY, ó, o Steel tá só esperando, tá só esperando, ai, beleza, hein, na Fly, que beleza, beleza, Steel, 3x1, é, olha o Blame F, é onde tá, nossa, nossa, ele dispensou o fator surpresa, porque também não tinha como, né, o máximo que dava era isso, pegou a C4, vai vir pro punch, não vai dar fake, C4 tá no chão, Green e Fallen, um faz o Entry, o outro faz aí o Trade, né, toma, uma reginha de ação, já tá passando, põe no Fallen, é isso, deixa no Fallen, não deixa no Fallen, caiu o Green, Nossa, a trade é feita, o Glaive mata o Stewie, é 2x3, olha o Glaive, nossa, olha o Config, soltou o expressão, o Green já pegou a K, é importante essa K, o Glaive tá com pouca vida, 9 de HP, AC4 ainda não passou, vem Molotov, vem Smoke na Molotov, vai passando, vem a Flash, o Green consegue uma boa aqui, o Glaive tá com pouca vida, pode voltar pro jogo, o time da Liquid tem que esperar, tem que ter a calma, mata, é só agora o Glaive, que maravilha, que maravilha, mergem, tem que entrar, vai passar por baixo, vai passar, vai passar por fora, usa, vai acontecer, prender, seila imagina, paço, vai passar por fora, vem on Зamp, voler revagar, vai passar por volta, e na última IP que vê são outros, a localização doTI, Bhadique, é um gado, bom conf frequency devem ter uma Shelton na Panopt, e eu só o tempo vai dizer só o tempo vai ser cara e tá bem aí gringo tá bem aí ninguém vai entrar te mirando não olha aí que beleza 55 décimo sexto round aí três presente presente tá ali como ele faz isso o mistério eu não sei eu não sei olha como é que ele faz isso eu não vou contar a mágica o ele já ó só esperando mata o grave tá tem chegando junto com o chave que conseguiu hs o lixo para cima do consigo mas eu consigo também deu dois x4 c4 aí tá na mão do lã que vai procurando o meio do mar aí caramba olha olha só como é que fica e tá lá ó tá chegando aí ó ó olha que beleza gringo que beleza professor dois por um que isso falem que isso falem eu tinha até esquecido como uma w joga que é isso velho olha os tiros do professor velho cara ó amanhã 15 horas líquido e nave professor girafalem e tem um pouco mais simples simples que jogaço que a gente vai poder assistir amanhã hein velho e não aqui acabou cara aqui acabou sem maldade sem maldade aqui acabou olha 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 o professor ele mata cego tá caiu com o Põe no professor, põe no professor, cara Eu te odeio, cameraman da Blast É brincadeira, bicho O professor tá com 18 kills, eu vi 3 Tá defusando Olha aí, ó Bye, 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 bye Bye, bye Olha